Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Centramento. Então, minha gente, estamos finalizando esta semana, né? Onde eu quis trazer luz sobre as quatro causas que determinam a nossa realidade como ser humano. Mas, antes de mais nada, vamos fazer a nossa respiração profunda, né? Puxa o ar bem forte pelo nariz. Às vezes meu marido olha e diz, que isso? Eu acho que eu tô só me aliviando aqui, peraí. Puxa o ar bem forte pelo nariz. Tá? Solta pela boca, tu vai perceber que tu vai raciocinar melhor. Tu vai equilibrar o teu emocional um pouquinho mais, né? Vai elevar o nível da tua consciência. E vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigada pelo teu amor e a tua graça incondicional. Ilumina o nosso entendimento, nos dê força e sabedoria. Pra que a gente possa refletir a tua luz na vida das pessoas ao nosso redor. Então, gente, vamos lá? Vamos encerrar esta semana com chave de ouro, né? Eu quero trazer hoje... Nós já falamos sobre as quatro causas, tá? Eu quero retomar este assunto trazendo exercícios práticos, né? Pra tu conceber o teu tamanho. Esta é a grande realidade. O que eu tô fazendo esta semana? Eu tô mapeando o teu tamanho. Tu não sabe do tamanho que tu tem. Qual o exercício que eu quero trazer? Meditar sobre a totalidade do que é ser humano. Meditar sobre o seu tamanho. Tamanho aqui, gente? Não é o metro e sessenta e sete que eu tenho. Não, não é isso. Tamanho aqui é as quatro causas aristotélicas. Vamos tocar na nossa concretude, na nossa realidade? Vamos lá? Primeiro, causa material. Tu tem consciência de que tu é formado por matéria? Tu tem consciência de que existe a célula no teu corpo e uma série de outros elementos? Por que a importância de ter consciência da causa material? Por que aí tu bebe água, criatura? Por que daí tu te nutre, criatura? Por que daí tu faz atividade física, criatura? Por que daí tu tem, olha, eu tenho um corpinho aqui que é composto de matéria? Matéria, essa matéria precisa de tratamento. Tratar as quatro causas, é isso que eu quero falar hoje. Tu tá dando tratamento à tua causa material? Olha, é por isso que eu durmo bem, é por isso que eu me alimento bem, é por isso que eu faço atividade física, é por isso que eu faço exames, é por isso que eu trato as minhas patologias. Pra quê? Para dar tratamento à minha matéria. Então, vamos meditar sobre isto, por gentileza, né? Bora lá? Segundo lugar, ter conhecimento das possibilidades. Tu precisa expandir a tua consciência psicológica? E é isso que a gente faz todos os dias aqui no Clareia Club. Expandir a tua consciência psicológica. Pra quê? Pra tu ter conhecimento das tuas possibilidades, tá? Então, como eu trouxe a analogia da casa, né? A gente pode ser uma casa pobrinha, caindo nos pedaços, né? Sem forma nenhuma. Ou a gente pode ser uma mansão. Então, eu te convido a meditar sobre a tua causa formal. Tu é uma casinha caindo nos pedaços ou tu é uma mansão? Tu está em construção ou não, né? Essa é a tua causa formal. Olha, qual é a tua realidade? Tem potência aí? Tem possibilidade de tu ser uma coisa ou outra? Mas tu tem que ter consciência de que tu pode chegar a ser uma mansão. Vamos lá? A terceira causa é a causa eficiente. Então, o que acontece? Compreender a tua origem. A gente precisa compreender a nossa origem e entender que todo criador ama a criatura. Quando a gente faz algo, a gente faz com amor. Se tu, que é um imbecil e eu, que sou uma idiota, tá? Quando criamos algo, criamos por amor. Por exemplo, Clareia Club, eu criei com todo o amor do mundo, né? Então, tem certeza, né? Que se tu e eu, que somos inferiores, amamos as nossas criaturas, dirá aquele ser superior, né? Saiba que o teu criador te ama incondicionalmente. Tá? Isso pode acalmar o teu peito. Quando a gente entende a nossa causa eficiente, a gente se sente amado, certo? E a nossa causa final é a plenitude e a dignidade. Tu tá dando tratamento à tua finalidade? Qual é a intenção do criador? A dignidade e a plenitude do ser humano é o bem, a beleza, a verdade. É o amor incondicional. É o amor benévolo. É servir ao próximo. Essa é a dignidade do ser humano. Então, tu tá dando tratamento à tua causa final? Ou tu tá vivendo como um animalzinho? Ou pior ainda, como um objeto, como uma coisa? Vamos lá. Vamos fazer uma meditação sobre as quatro causas, tá? E buscar a nossa finalidade, a nossa dignidade. Porque é assim que a gente consegue ser feliz. Combinado? E é isso o recado que eu tinha pra vocês essa semana. Foi um prazer enorme tê-los comigo. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.